Se é coração de aço, bebê, mais uma nossa aí A culpa é de Ricardo e Alfa Amor Vá arrumar as malas e ir embora sem pensar Vai dar uma dedurona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender, eu já sei Dizer que sou egoísta, que só pensa em mim Que sou ciumento, possessivo, isso é muito ruim É meu defeito, é só sei amar assim Vai, e aí? Sai pra beber com as amigas e fala mal dos homens Que precisar de liberdade o casamento e consome Que já não me suporta mais Quer liberdade? Vai, quer sair pra beber? Então vai Vai nos braços das amigas, só não volta arrependida Porque será tarde demais Quer beber? Vai, tá querendo curtição? Então vai Só não volta arrependida dizendo que sou sua vida Eduardo Atualizações de Lagoa Real Bahia Só que quero mais Sai coração de aço, bebê Tem que respeitar Mais uma nossa aí Coração de aço Atira, covarde Vai Arrumar as malas e ir embora sem pensar Não há de durona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender e eu já sei Vá Dizer que sou egoísta, que eu só penso em mim Dizer que sou seu medo, possesivo, isso é muito ruim É meu desejo Vá Sair pra viver com as amigas, fala mal dos homens Que precisar de liberdade, o casamento te consome E já não me suporta mais Quer liberdade? Vai Quer sair pra beber? Então vai Vai nos braços das amigas, só não volta arrependida Porque será tarde demais Quer beber? Vai Tá querendo curtição? Então vai Só não volta arrependida Dizendo que sou sua vida Que será tarde demais Eu não quero mais E a galera aí Tamo junto, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Chama Até com a dele Coração de Aço Dois, doce, bebida rosa De santo alto Tratabilando Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Tava na França Tendendo numa praia E no bairro Quero saber o que se esconde debaixo dessa mar Quero te ver Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Vou te deixar molhada Só não ficar sem graça E quero saber o que se esconde debaixo dessa mar Vou te deixar pelada E despertar o seu lado safada Vou te deixar molhada Só não ficar sem graça Coração de Aço Bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Menino Tem que respeitar Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Dois, doce, bebida rosa Pissa do alto Tratabilando Toda sensual Será que ela é da job? Tava na França Tendendo numa praia E no bairro Quero saber o que se esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixa você molhada Só não ficar sem graça Quero saber o que se esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixa você molhada Só não ficar sem graça Chama E aí Eita A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Coração de Aço Bebê Dois, doce, bebida rosa De salto alto Eu tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone em Tóquio Penso que é você Mas vejo quem engana e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? E mande sinal pra dizer que tá bem E ligue a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap e me saia no face Em qualquer rede social Agora tá fazendo frio Agora tá fazendo frio E você vem aí Que a raça Só desce mais um aí Nesse modal eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra E aí E manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social E mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Estourou bebê Atira covarde Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Que a raça Só desce mais um aí Nesse modal eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem E aí Galera E manda um zap e me saia no face Em qualquer rede social E manda um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap e me saia no face Em qualquer rede social Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra tomar cachaça Menino Mostra mais sucesso aí Coração de aço Atira covarde Atirando pra todo lado Tá gravando? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá mais vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mais um sinal Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço Pra esquecer no final Lembrar você E agora? Eu tô voceando Solteiro forçado Oh Eu tô beijando sem querer Ser beijado Oh Era pra ser você Com o amigo aqui do lá Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaçu Tô sendo solteiro forçado Oh Eu tô beijando Sem querer Você beijado, oh, oh, era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço A tira, covado, a culpa é de Ricardo e Rafael Morabarão Coração de aço, tem que respeitar, menino Eduardo Atualizações, de Lagoa Real Bahia Sai, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final, lembrar você E agora, tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou Joga baixinho Tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Aqui tem sentimento E quem quiser que se apaixone por mim Que eu não me apaixone por mais ninguém Aô, aí que tem Coração de aço Chama Coração de aço Atira, covarde Atirando pra todo lado Cedo ou tarde Isso ia acontecer Mesmo um rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Quero ter muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa De eu te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora Agora eu acertei cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Chama Eita, bebê Chora não Coração de aço Eita, tira, covarde Simone e meia Disse, musica Eduardo, atualizações De Lagoa Real Bahia Só vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa De eu te apresentar E aí, e aí, e aí, e aí Esse aqui é meu acerto Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito A culpa é de Ricardo e Ralf é o amor Tem que respeitar Coração de Aço Atira, covarde Bota pra gravar aí, chama de sucesso aí, papo amarro Ei, música Essa não tem fumada, imagina o que cure Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito de me virar com essa saudade de ser dotado Eu vou ter que engolir a ser com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo só e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas não quer que ser mais seis no meu coração Namorando ou não Namorando E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você vai ser sempre a top do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Coração de aço ao vivo, bebê Ativa, covado Seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo só e que seja feliz, bebê A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora O meu coração Namorando ou não E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você vai ser sempre a top do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Mas você vai ser sempre a top do meu colchão Ativa, covado Tchau, tchau Toma juízo, tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonha viver E todo dia eu quero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Daqui a pouco você vai dançar comigo aqui no palco, nós dois na roxana, dá uma só E vai valer a pena, vou dar essa cena, vivo em meu roteiro, eu amo o tempo inteiro Só você Eduardo Atualizações, de Lagoa Real Bahia E vai valer a pena, vou dar essa cena, vivo em meu roteiro, eu amo o tempo inteiro Quando não te responder, quando falar que tô bem Que pisa só por prazer, que te trata como ninguém Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça aos pés Quando o Rick me ver, vai querer voltar lá atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Eduardo Atualizações, de Lagoa Real Bahia Tem cadeira do cara Para o Rick teclas Que cê vai fazer Quem cê vai fazer sofrer, bebê, hein? Me diz aí Toma juízo, tchau Tem que respeitar, é a cachaça entrando, é verdade, é isso aí, irmão Quando se sentir maluca, como se no mundo não tivesse Quando resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça aos pés E a galera aí Quando o Rick me ver, o que? Que cê vai fazer sofrer Atenção, polícia militar Tamo junto E perder Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Se você secar esse lindo todo, eu dou um beijo na boca Chama Coração de aço, bebê E quem quiser que se apaixone por mim, que eu não me apaixone por mais ninguém E aí? Toma teu filão A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, menino Abração a todos aqui Coração de aço 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Tô na vaquejada Tô na vaquejada, mas que a metela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada, eu chorei E aí? Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha manhã, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha manhã, eu chorei Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada Joga baixinho, rigue-tegras Que eu quero ver essa galera comigo assim Chorei Na vaquejada, eu chorei E aí? Lembrei Chorei, chorei Eita, tá bonito demais Chorei Chorei Na vaquejada, eu chorei E essa morena aí tem que respeitar Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei Coração de aço, bebê A tia da comarco Coração de aço, bebê Coração de aço, tem que respeitar Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Sua boca na minha Teus olhos fechados são O meu maior momento Te tem silêncio Sua pele suave As tuas mãos que passei em mim Igual ao vento que toca A gota de ovalho E aí? E aí? E aí? E aí? E os motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina E os motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Coração de aço Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Eu digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Eu te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Deitado no chão E é um louco entre nós E é um louco entre nós Foi a quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu sei quem é o louco entre nós E é um louco entre nós Eu te mandei embora Pensando E escrevi te amo E desisti de enviar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Deitado no chão E é um louco entre nós E é um louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu sei quem é o louco entre nós A culpa é de Ricardo e Rafael Boa E é coração Coração de aço Atira covarde Atirando pra todo lado Coração de aço Atirando pra todo lado Atirando pra todo lado Coração de aço Atirando pra todo lado Coração de aço Que devem doem traição Peguem todos os CDs, peguem os nossos livros As fotografias, joga fora do lixo Leve sua roupa, o quadro da sala Sua liberdade, leve da sala Fico no mar de mês, esse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão Vou te deletar do meu coração Coração de aço Bota mais um, quem quiser Oh, coração, tem que respeitar Quem quiser que se apaixone por mim Que não me apaixone por mais ninguém Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bus Ninguém me avisou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando tava gostoso Quando já tava atolado Não pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco E aí? Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Que é na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Coração de Aço Eu beijei uma solteira de aliança no bus Ninguém me avisou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando tava gostoso Quando já tava atolado Não pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Vem, vem, vem Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E aí? É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de Joga, baixinho, que tem classe Cê vem me buscar Só mando, tô indo E aí? E é na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de Joga, dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Coração de Aço Se é Coração de Aço É ao vivo, bebê Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra tomar cachaça, menino Coração de Aço Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal, apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comi Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é do seu E aí? Você se esquecer Que dentro dessa casa eu existo Quem não vê de dois casos comigo Por isso cês exijam explica-se Daqui a pouco a gente tira a foto Testando Cês não jogam só lá não Pra te fazer felizes o que pude Mas o incomodado é que se mude Você, a galera comigo assim Joga o copo pra cima Vamos comer água, menino Vem, vem, vem Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não tô aguentando E aí? Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quão Ainda te amo Bota mais um, é que tegas Eu quero ver essa galera comendo água comigo assim, né? Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Aqui tem sentimento Ative na colada A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Não tem jeito não, bebê Coração de Aço Verônica 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 Me sinto tão só Quando não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Eu quero Teus olhos olhar Eita, minha vida Eu quero Sua boca beijar Verônica Me sinto tão só Mais tarde Mais tarde, mais tarde Vem Enquanto Trago o lito, trago o lito Vem Não está junto a mim Eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais E te quero tanto Amor Feira de centenas Sei que quando eu ir embora Você vai chorar Porque vou para sempre Você tá dividido Você tá dividido Eu posso entender E aí? Mas eu sei que esse outro não ama você Que só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe pra te socorrer E não chore mais E não chore mais, meu bem 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 E não chore mais, meu bem Não chore mais E aí? Passando e aço, bebê Antirando pra todo lado Essa aqui tem uma história linda, vou contar pra vocês É assim Eduardo Atualizações De Lagoa Real Bahia Às vezes no silêncio da noite E aí Eu fico imaginando nós dois Eita Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes ou agora e o depois E o quê? Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu sei dos seus desejos e planos Secreto Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e sonha É desgraçado Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me engana E quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra vó Você me engana Ou você me engana Ou não está amador Ei, 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 ei Onde está você agora? Coração de aço A comédia de Ricardo e Rafael Moura Tem que respeitar Bóris Cedês O cara das bandas A comédia de Ricardo e Rafael Moura A comédia de Ricardo e Rafael Moura A comyin A bíblia de Ricardo e Rafael Moura A comédia de Ricardo e Rafael Moura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto